Hoje o Roblox sofreu um novo ataque hacker e a vítima dessa vez foi um administrador do Roblox que teve a sua conta hackeada. Ai meu Deus, a gente também vai ser hackeado? Bom, eu diria pra você tomar cuidado e não ficar entrando nesses sites que prometem itens ou robux grátis. Vale a pena lembrar também que é sempre bom você ativar a verificação de dois fatores na sua conta e registrar um telefone e um e-mail também. O administrador que teve a sua conta roubada infelizmente perdeu a sua conta e também todos os itens que tinham dentro dela. Eu acho que até os robux. O hacker que roubou essa conta ainda não foi pego, mas ele deixou algumas pistas para trás. Ele resolveu mudar a descrição da conta e colocar os autores deste roubo. Agora me diga o que você acha que deveria acontecer com esses hackers que ficam roubando contas por aí. Me diga aí nos comentários. Ah, e não esquece de me seguir para mais vídeos de Roblox. Ah, e não esquece de me seguir.